Na noite de segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, foi realizada a 25ª sessão ordinária na Câmara Municipal dos Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram o espaço para realizar apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram esse espaço foram o vereador João Batista e também o vereador Carlos Eduardo. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.